Essas são as pessoas não identificadas. Eu sei que é difícil, mas não tem outra maneira. Vai no seu tempo. Não. Não está aí. Não há nenhum desses. Tá. Pode me esperar um pouco ali. Tá. Temos essas fotografias. Tenta ver com atenção. Se reconhecer alguém, me avisa. Eu tô aqui. É meu irmão. É, eu sinto muito, senhora. Vem comigo. Eu sei que não é o momento, mas a senhora precisa preencher uns documentos. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Tchau, tchau.